parte parte 2 do free fire oi gente aqui quem foi lá é o rafael e hoje eu to aqui com o meu amigo com o emmanuel pra mais uma partida de free fire ele ta brincando com o carrinho dele o rafael foi to gravando o video o rafael é que acabou a bateria cadê tem a bateria lá acabou a bateria então gente bora mais uma partida de free fire ai ficou forte aperta ai tá bom gente emmanuel bora mais uma partida de free fire bora bora emmanuel bora 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 bora